Música No, halo? Olá cara. Você? Eu sou o camarada. Não, você é o Jim Cady. Não, eu sou o Kovus. Eu sou o Sr. Sérus. Não, não sou o que é carắtão? Não, este vai ser carché. Então, a ver que você não consegue fazer isso. Mas mais ele é porque... Não pode fazer isso? o que você está em casa a bude? E você pode fazer isso? Não, não pode fazer isso, não pode fazer isso, mas dessa você não vai ficar fazendo isso. E depois, quando você está novas, então é normal, que você diz que... O que? Ví-te, como... Mas é uma coisa legal. Essa é uma coisa. É uma coisa legal. Mas tudo bem. É para o humor. Ou para o humor. Ou para o humor. Para mim. Eu acho que eu gostei. Por exemplo. E a por isso que você está no chateco, você está no chatech, os jovens estão gravando, o chatech, não se torna, tudo bem, tudo bem, tudo bem, mas não vou me derrubar. Vou te dar uma coisa que só você está no chatech, meu chatech, muito caro, mesmo que você está no chatech, eu sou muito caro? Você está no chatech, mas não vou me derrubar? Você está no chatech, eu vou te dizer, Eu digo, que é isso que eu não tenho, porque você não tem o que você não tem, então você vai pensar sobre isso, que eu fico e tal coisa. Eu sou um Sportovec, cara! Todos os que você gostam do Oni, vocês gostam de um rapido de um rapido de outra parte de Zemecula, que se chama Jim Jones. Jim Jones! TO SI TY, JIM JONES! MORRE! Poxa, eu vou agora agora. Tu, que não é, não é o que você é. Porque você é Jim Jones. Você é Jim Jones! Você é Jim Jones! Não copia-se o humor, a textos que você pode ser da América. Mas ainda é o gestão. Você também faz isso. Você também faz isso. Você também faz isso. Se você está fazendo isso. E com as ruas, você faz isso. Você sabe que você está fazendo isso. 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 Então, este é para o Patricka Jones, que é muito importante. A originais do rapera. E se você está aqui novas. Então, este é o que eu acho. Eu vou fazer isso, meu irmão. Patrick Jim Jones. Eu vou fazer isso. Você quer fazer isso? Você quer pensar, não? Você sabe o que eu acho? Você fala com pessoas que... Você fala com pessoas que... Você fala com pessoas que... Eu sou a te ouvido, porque eu sou a te ouvido. 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 Você está muito bem, cara. Não lembra, cara. Eu sou a te ouvido. Não, você está em mentira. Você está em mentira. Eu estou a te ouvido, você está em mentira. Você está em mentira. Você fala com pessoas que eu tenho feito. Eu estou a fazer algumas coisas. Você está em mentira. Eu estou a dizer algo. Eu vou te falar um algo. Eu vou te falar agora, agora eu vou te dizer uma coisa muito importante. Hoje você não faz um respeito e não faz um respeito de tudo que acontece, e você escreveu essas coisas com as pessoas? E o que depois, quando eles põem para as pessoas? O que é? Ficou fracassado, gigolo! Ficou! 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 Eu falo que eu falo. Não me parece, vou tentar e dar a ai daépoque, não dá, mas pessoalmente, tudo isso, todo mundo, que cobrou os filhos de vocês, olha aqui eles estão aqui, olha aqui, os filhos são a cara que estão lá novincia, se você pode ver, quanto faz o cara que tem fria, vem-se, você tem um irmão, tem chato e vamos com estrutura, porque, agora, fria, e o cara doa eles estão aqui, é isso aí, tu gente tem, só o cara, tudo isso tem. E isso é o cara do que você faz isso. São quem na cabeça, numa cabeça e o cara tem que fazendo isso aí, Agora, vai... 司vam, idiota! Ok với Deus, oi aqui oi? O que oi? O que você tem dele? O que você tem aquele div carpalho? O que você está acaba fazendo? O que você está falando? Ele não se absorve. Ele é... Você já perdeu o sentido de sentir. Porque você faz tudo apenas para você fazer isso, porque você faz tudo para você funcionar. Você faz tudo apenas para você funcionar. E você faz tudo para você fazer isso, porque você faz isso. E aqui, você fala que você é um rapaz. Você é um coloto, um morre, um original. Você tem um chão de um burro. Aby si se dám na sua própria cabeça, a você vai dar isso, como eu te conheço. Biznisman, você é muito grande, certo? Então, eu vou te dar na zdrowe, ahoj, meu irmão. Eu vou te dar tudo, para poder estar na vrchole, certo? Na vrchole da carreira. Olha como você está tentando copiar essa música, verão, meu irmão, com Jibon Jones. Olha isso, não é muito bom. Não é muito bom, mas se você fosse tão bom, não é muito bom, então não é muito bom, nos nossos irmãos. Se você fosse um dia de Dijon, ou com outros homens, se você fosse um joguinho, Você vai ser completamente diferente. Então, você vai ser um bom? Você vai ser um locai. Você vai ser um locai. Entendê-se? Você não pensa, que você vai conversar com pessoas com a România, e você vai fazer isso, ou você vai fazer isso? Você vai ser um locão, você vai ser um locão na Facebook. Você vai ser um locão, como você vai ser um locão, os dois, todos os dois, todos os dois, que foram encontrados. Você vê como é isso, que você está fazendo com um locão, então você vai ser bem. Mas você, meu cão, você, vamos ter um locão! Você vai ser um locão. Porque eu me fazia para você! Mas eu vou ser um locão e vou ser apontado. Mas você vai ser bem. Olhos cinco centímetros na Zem. Olhos da de casa! Mas você vai ser como um boa? Um boa? Uma boa ideia. Um boa? Então, ahoi, a mais se peguei. Ahoi, a mais se peguei. Eu vou te dizer uma coisa assim. Roman, você não vai ter mais um pouco. Não vai ter mais um pouco. Você pode dar coisas para mim. Quando você começou? Eu estou te ligado para al usar. Agora você está indo para mim? Para quê? Eu estou te ajudando em uma experiência. Quando você está fechando álbum, você não encontrou a ideia de ligar. A course você fez a desígnia. Não há que você que fica gravando. Você não encontrou na mí. Mas eu realmente devo ter um outro lado, então você pode vir, então você vai ter você, de um associado? Quando você está me respondendo antes de junho de 2013, que você vai fazer uma pesquisa na alba, na tua alba, e que você vai fazer alguma coisa com você, que você quer voltar para o seu próprio telefone, então você vai voltar para o seu próprio? Você vai voltar para o pacto? Com o arroz? Arábsco, Tureco, Slovenco, Rómsco? Você é um frio? Não é um problema contra você, mas... Quando eu te ensinou o seu trabalho, que você trabalha com o seu seu celular, e você vai voltar para o seu celular para o seu celular, então é um bom! Não se torna para você mais! Você vai ver como isso é bom! E aí você vai ter um segundo lado, você tem um lugar onde, depois quando há algo diferente, você tem um lugar onde, quando há um lugar para você, você tem um lugar onde, agora você tem um lugar onde... Você tem um lugar para você, mas não sei como você vai usar, E aí, você está aqui mesmo? Com um tempo, não é? Por isso, eu vou me empolgar. É isso, eu vou me empolgar na sua vida. E por isso, por quê? Por quê? Eu não sei porque você faz isso. Mas você está na seba. Quando você põe aqui no Facebook, eu acho que... Eu acho que não é na minha vida. Na minha vida é o que alguém pôs comentários e as coisas novas, e quando eles passam negativo, eles passam, se você faz isso, você faz isso, e o Patrick, então você faz isso, você faz isso, vocês estão com um pouco, tem comentários que você dá negativo, e também o Patrick, diz o que você faz isso, ou o Jim Jones, ou o Jim Jones, ouvir o Patrick Jim Jones, originálny, Patrick Jim Jones, a.k.a. Hustler, originálny Hustler, que no Piespanoch, em que eu conheço várias horas, não me lembro, que no Piespanoch, se você quer, ty, o Kocot, por discoteca, fã, você quer que eu fã, o Kocot? A tento adquiz patria všes terem, os que você acompanha, e se conhece, POTKANA A GIGOLA Menom PATRICK JIM JONES Vy se smejete com nós, já que não vamos rapar, na Coritnaca, na... 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 na rozdiel do seu idolo, 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 takže, se smejete, ale, poviem vám uma coisa, é que, se pode se smiar, apenas na internet, porque, porque, se smiaram, na verdade, como na vivo, então, não sei, se o Coritnaca, 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 se oprime de nenhuma parte, às vezes, se os morar, se o Coritnaca, se o Coritnaca, E você está em uma espécie de pôr. E mais mais, é o que você está em Patrico. E ele é o Jim Jones. Então, ele é um copia! Ele é apenas um copia dos EUA! Um fã, um fã, um fã! Não vai ser mais! Mas ele vai dará-lo? Ele vai dará-lo! Ele vai dará-lo milion, olha-lo! Um milion, um milion, olha-lo! Quantos milion, olha-lo? Porque isso é o milion da vida. O milion da vida é ter no YouTube. O milion da vida não é! O milion da vida é o milion da vida. O milion da vida é o milion da vida. Isso é o milion da vida. É o milion da vida. Então, você está em sua vida. Ok? E você não escaque, olha-lo! Não escaque! Porque você escaque. Mas você não escaque. Isso é o milion da vida. Agora eu 드ro até agora. Mas você se fica mais, apontado. Sim, eu. Ok, eu sou! Eu estou com um velado de vida muito grande. Agora eu vejo um monte de 1000 de vilão... Um grande poço. Um grande igual de voçou. Um grande veçou carro. Que as transporte se o milion da vida! Um grande cicat de vós doi. Um grande carro. Um grande carro. Um grande carro. Um grande carro. Um grande carro para ser認為. Um grande carro. Um grande carro semные! como se chama, no tráfico. Eu não posso comprar um chlapça, um cartão, um cartão, mas de Ukraina, uma bagueta, como se chama, mas eu vivo, mas eu vivo. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada, mas eu sou um bom homem, mas você não é um bom homem, mas você não é um bom homem, porque você faz com um homem, mas você faz com um homem, e você está em casa, mas depois de um dia você está, então é uma coisa... Assim como se chama.